Oi meus amores, tudo bem com vocês, meus divas lindas? No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo testando lançamentos Escolhi os lançamentos maravilhosos da Ruby Rose Pra gente testar no vídeo de hoje Muita coisa eu vou usar com vocês pela primeira vez Então eu espero muito que vocês gostem Fiquem aí junto comigo pra gente fazer esses testes Ruby Rose mandou vários produtos aqui pra mim Mandou os pós soltos que eu vou aplicar no vídeo de hoje com vocês Recebi as brumas fixadoras também Que eu também vou usar com vocês Ou seja, tem muita coisa nova Eu vou começar por essa paletinha muito fofa Gente, o Ruby Rose lançou essa paleta Essa daqui é a Freedom Era uma paleta pequenininha com cores neutras incríveis Pra você fazer seu look, sua make Levar no necessaire, levar na bolsa E eu vou começar pegando esse tom aqui Que é um tom bem champanhe, tá vendo? Mais puxado pro dourado Vou pegar ele e vou iluminar aqui a minha sobrancelha Eu já tinha corrigido a minha sobrancelha Usei também o trio da Ruby Rose Só que como esse vídeo é mais testando lançamentos Vamos focar aqui nos lançamentos, né? E aí eu vou começar a preparar minha pálpebra com esses tons aqui, ó Esse aqui que é bem um café com leite, bem clarinho A minha pálpebra já estava preparada com corretivo, tá gente? Porque aí eu já fiz o corte da sobrancelha e passei o corretivo na pálpebra E eu vou fazendo um fundo pra essa maquiagem Com esse tom mais café com leite, bem clarinho Espero que seja aparecendo aí na câmera Porque ele vai me ajudar a fazer transição das minhas sombras, sabe? Ajudar as minhas sombras a esfumarem melhor E aí eu vou vir com essa paleta linda Essa daqui é a Sunset Uma paleta que tem nove sombras Cada paleta dessas, gente, eles lançaram várias Cada paleta tem uma cartela de cores bem bonita Hoje a gente vai usar outras também, tá? Já vou mostrar pra vocês E aí eu vou pegar esse tom aqui que é o laranja O mais laranjinha da paleta, ó Vou pegar com o pincel fofão de esfumar também Vou dar até uma misturada com esse tom aqui, ó Que é um pouquinho mais quente Vou misturar esses dois tons E vou marcar meu cantinho externo, ó Começar concentrando a sombra aqui no cantinho externo Olha como é o pigmento, gente E não tá esfarelando também, ó Já vou esfumando aqui, ó Do meu côncavo, do meu cantinho externo E só o que sobrar pro meu cantinho interno Eu tô usando o pincel E40 da Ruby Rose também Vou fazer um fundo mais quente Como a gente aplicou um marrom mais claro Ele ajuda na transição E também essa sombra esfumar, sabe? Já faz um fundinho lá Prepara a pálpebra E agora eu vou pegar essa paleta aqui Que é um escândalo Essa aqui é a Deserte Ela já tem uns tons mais terra, tá vendo? Também uns tons quentes, mas mais marrons Os marrons mais quentes Bem bonito Eu vou pegar a pastinha dela aqui no meio E vou começar a limpar aqui Minha pálpebra no cantinho interno Vou fazer um corte aqui, ó Do meu cantinho interno Até o meio da minha pálpebra E vou limpando aqui, ó E depois a gente sempre volta com um pouquinho do laranja Que a gente aplicou no côncavo Só pra fazer uma transição aqui, ó E espalhando Entra onde a gente trouxe esse fixador E o cantinho externo Pra tirar as marcações E ainda com a Deserte Eu vou pegar este dourado Eu tô em dúvida, gente Dos dourados que eu uso Mas acho que eu vou usar esse daqui, ó Esse dourado bem queimado, ó Vou pegar ele aqui no pincel língua de gato E vou depositar ele aqui na pálpebra Olha esse pigmento, meu Deus É quase iluminador E aí eu vou depositando ele bem acima Da onde a gente cortou Gente, deixa eu fazer um swatch Pra vocês verem a pigmentação disso aqui Meu Deus, é iluminador isso aqui Olha isso Parece um efeito bacon, sabe? Uma sombra mais assada Bem molhadinha, gente Uma textura muito aveludada E aí Olha, gente Como que tá ficando lindo isso aqui E aí eu vou vir com a Heimbau Olha essas cores, gente Os tons mais rosados Lindos Tem várias cores aqui Olha essa pigmentação também Vou pegar aqui pra vocês verem Meu Deus do céu O que que é isso? É neon isso aqui pra mim Meu Deus O que que é isso? É neon isso aqui pra mim Meu Deus Vou aproveitar e vou usar esse rosa aqui, ó Lindíssimo Vou pegar ele no pincel 05 E vou aplicar ele aqui no meu cantinho interno Tá vendo? Gente Para Ó Vou iluminar esse cantinho interno Todo de rosa Eu acho que fica lindo Muito make Tipo Kylie Jenner As Kardashians E agora é muita máscara de cílios Eu vou usar essa aqui Que é a minha Curva e volume Que inclusive, gente Eu estou gastando essa máscara Ruby Rose quiser ser minha amiga de novo Vou amar, viu? Não é querendo ser pílula não Essa máscara é muito boa, gente Ela pega meus cílios de fora a fora É um dos lançamentos da Ruby que eu mais amo Vou caprichar aqui na máscara E colar os meus cílios A Ruby Rose mandou as duas brumas fixadoras Uma soft matte E a outra perfect glow Que uma deixa a pele mais glow Outra deixa a pele mais matte E a marca tá informando aqui Que as duas servem tanto pra preparar a pele E tanto pra dar finalização Sabe? Na maquiagem a gente dá aquele aspecto de pó Então eu vou preparar minha pele com ela E também vou finalizar Eu vou começar com a soft matte Ela ajuda a fixar Hidratar Tonifica a pele Matte fica Então eu vou passar ela em todo o meu rosto Assim, ó É bem Nossa, gente É bem cheirosa E é uma aguinha É um jato bem potente E muito cheiroso Vou aplicar mais de longe Assim, ó Não aperta muito Porque senão você vai molhar bem seu rosto Vou esperar secar também, né? Pra gente ver a pele bem bonita A princípio eu já achei que a pele já deu um realce Sabe? Tipo, de hidratação mesmo Mesmo que seja um efeito Pra matificar Não deixa ressecado Então vamos esperar secar E aí ela já secou Eu sinto um pouquinho Como se fosse uma liguinha Assim na pele, sabe? Ainda não secou completamente Esse lado aqui já secou Eu sinto mais sequinho Esse lado aqui tá secando Então eu sinto meio que uma colinha ainda Mas esse aqui tá bem sequinho, gente Bem matte Tá vendo? E aí eu vou aplicar a base Soft matte Eu fiz desenho com vocês dessa base Se vocês não viram eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês acompanharem No vídeo eu usei a cor chocolate 2 Que é a minha cor Mas vocês pediram muito pra eu usar a 1 Pra vocês também poderem comparar Então, como vocês que mandam aqui Eu vou começar aplicando ela hoje Eu expliquei um pouco dela sobre a resenha Sobre acabamento e tudo Então vale a pena vocês verem Só que o fundo dessa aqui É um pouquinho mais amarelinho Eu acho ela um pouquinho mais clara Que o meu tom de pele Ó, percebam como ela é mais amarelada Tá vendo? Eu gosto do meu tipo de pele Eu gosto, só que eu sinto Que ela fica um pouquinho mais clara Pra minha pele Por isso eu optei pela chocolate 2 E venho dando acabamento com a esponjinha Essa base é muito sequinha, gente E também tem alta cobertura Então se você gosta de um rebocólico maior Você vai adorar essa base Vale muito a pena vocês testarem Comparado ela ao meu pescoço Eu sinto ela só um pouco A pouca coisa mais clara Que o meu tom de pele Não quando eu consigo usar Como eu falei Só que eu prefiro sempre apitar Pra um pouquinho mais escuro Do que mais clara Até porque Pra não correr o risco De eu estourar no flash, por exemplo Que também estoura no flash Se você estiver usando uma base mais clara Mas ela dá super pra usar também Eu gosto E aí vamos selar essa pele Eu vou usar o pó banana Esse aqui é o Matte Tote Tá vendo, gente? Que embalagem bonita Muito linda Ruby Rose, ó Ele é um pó bem amarelinho Tá vendo? Já me encantei Mas vamos testar Vou aplicar ele aqui, ó Fazer um assado Gente, eu tava louca pra Ruby Rose Lançar um pó banana Um pó solto E percebo que ele tem a textura Bem aveludada também Um cheirinho de mulher rica Ó Aplico E aí no resto do rosto Eu vou vir com a Natural Tan Que é também Da linha Matte Tote E vou passar ela aqui no meu rosto todo A Ruby Rose trouxe tons De pó solto Que dê pra vários tipos de pele Então eu vou aplicar ela no resto do meu rosto Pra me ajudar a ver esse pó translúcido também Minha pele tá muito sequinha Gente, vocês conseguem ver? Tá muito, muito, muito sequinha E a textura também tá bem aveludada Como essa base também já é bem sequinha Então eu não aplico muito pó E aí eu vou vir com um contorninho Eu vou usar da paleta Perfect Shading Vou misturar esses dois tons aqui Que eu amo Vou fazer um contorno bem de leve Pra dar uma esmagrecida no rosto Contornar aqui abaixo, ó Do maxilar E o nariz também Vou dar uma contornadinha Nas laterais Aqui em direção A minha sobrancelha, ó Da pontinha do nariz Até a sobrancelha E vou esfumando O blush também Eu vou aplicar aqui, ó Da Perfect Shade Tirar o excesso aqui na tampa Vou aplicar aqui na maçãzinha Eu adoro esse tom de ameixa Vou aplicar assim, ó E vou esfumando aqui Pra raiz do cabelo E aí, amiga Como a gente vai fazer teste Eu vou pegar agora A Perfect Glow Que ela é toda branquinha Assim, gente É mais transparente Eu achei linda a embalagem Essa aqui também tem o mesmo As mesmas funções De fixar, hidratar Tonificar a pele Mas o acabamento muda Então ela vai devolver Tipo, o glow Pra minha pele Vou aplicar Porque eu quis testar as duas Mas você pode escolher Uma e a outra Dependendo do seu tipo de pele Vou aplicar bastante Também super, mega cheirosa Vamos ver o glow Vindo pra minha pele Ela não tem brilhinhos Não é iluminada Nem nada E antes dela secar totalmente Vou aproveitar Que ela tá um pouquinho Olhadinha E vou vir com esse iluminador lindo Esse aqui é um pó baked Ele é na cor 4, tá? Um iluminador um pouquinho Mais champanhe Quente assim Vou aplicar ele bem aqui Acima da maçã Olha isso, gente Meu Deus Eu não sei lidar Ó Aproveitar um pouquinho Da aguinha Pra me dar o glow Gente, essa pele tá linda A mais linda que eu já fiz na vida Olha isso Ó, a água secou A minha pele tá Gente, sério Vocês precisam sentir isso Uma sensação muito gostosa E leve ao mesmo tempo E aí ela devolveu Tipo, tirou aquele aspecto de pó E devolveu aquele vício Pra minha pele Eu achei que ficou bem bonito Funcionou Gostei bastante dessas aguinhas Vou testar mais vezes Pra ver como que Eu vou me adaptar Né? Ó Vou dar acabamento Gente aos cílios inferiores Com a mesma sombra laranjinha Que a gente aplicou no côncavo Finalizo com máscara também Gente aos cílios inferiores Pra dar mais uma fechada nesse olhar E a Ruby mandou vários tons de gloss Pra mim, gente Vários Eles lançaram muitos gloss E aí eu escolhi Dois tons Pra finalizar essa make Que eu acho que vai ficar Lundíssimo Que é o 45 Que eu tô muito nessa vibe gloss Gente, por isso que eu coloquei esse look hoje Era pra combinar com essa maquiagem Esse aqui é o 45 Como eu falei Eu vou aplicar ele assim, ó Por cima dele Eu vou aplicar o 66 Que ele é um pouquinho mais Fuxia Ele tem uns brilhozinhos Mas levemente iluminados Não chega a ser Um glitter, sabe? Ó, eu vou colocar ele aqui no centro É um gloss muito confortável Tá vendo, ó Eu converso E a boca não fica Colando, ó E é isso, amores Espero que vocês tenham gostado Aproveitado bem esse tutorial Essa make Parece que foi uma fortuna E foi só com baratinhos Testando esses lançamentos Incríveis Enfim, no geral Achei que a Ruby Rose Arrasou nos lançamentos Eu queria muito testar Super obrigada, Ruby Rose Eu amei tudo Espero que vocês também Qualquer dúvida Deixem aqui embaixo nos comentários Não deixem de avaliar esse vídeo pra mim Que eu fico sabendo que você gosta Então já clica em gostei Se inscreva E não deixe de ativar as notificações Que eu tô sempre por aqui Esperando vocês, tá bom? Lá na site da Ruby Rose Vocês encontram Todos esses produtos Que eu usei hoje Já estão disponíveis Se eu não me engano E também Vocês tem que pôr uns descontos Usando a Amanda Carneiro Tá bom, amores? Beijo mais especial Até o próximo vídeo E fiquem divas Tchau, tchau Tchau, tchau